Quem foi Agur? A história de Agur na Bíblia! Nesse estudo bíblico vamos explorar a história de Agur em todos os seus detalhes, de acordo com a palavra de Deus, revelando tudo a respeito de Agur na Bíblia. Mas antes, apoie o nosso canal deixando seu like e também se inscreva para poder acompanhar todos os nossos vídeos. Então vamos agora ver a história bíblica completa sobre Agur, com a Bíblia ilustrada e narrada. E não se esqueça, fique até o final do vídeo para descobrir uma curiosidade que vamos lhe contar sobre Agur. Vamos lá? O nome Agur é masculino e de origem hebreia, tendo o significado de reunido, ajuntado, aquilo que é reunido pelos sábios, cobrador ou colecionador. E nesse estudo bíblico conheceremos a identidade de Agur, entendendo tudo a respeito desse homem sábio, com o nome Agur na Bíblia. Mas então, quem foi Agur na Bíblia? Agur era um escritor bíblico, um verdadeiro sábio, um intelectual, um professor que se converteu à sabedoria maior do que a dos homens, a sabedoria de Deus. As palavras de Agur estão registradas em Provérbios capítulo 30, onde a Bíblia diz no versículo 1 que Agur, o Massaíta, era assessor do rei Salomão e filho de Jaque. Mas a Bíblia não diz nada claramente sobre seu pai. Agur viveu entre os reinados de Salomão até o reinado de Ezequias, e provavelmente Agur era assim um dos assessores do rei Salomão. É possível que Agur fosse um daqueles sábios, anciãos, com quem o rei Salomão conviveu e que tentou aconselhar corretamente o filho do rei Salomão, o Roboão, quando este assumiu o trono. Você pode ver mais sobre essa história de Roboão e os conselhos dos anciãos, depois em nosso vídeo aqui sobre Roboão. Entre os estudiosos da Bíblia, é dito que Agur não era israelita, mas conhecia o Deus de Israel. E indicam que Agur era um professor árabe de uma tribo ismaelita do norte da Arábia, nomeada Massa. A Bíblia cita Agur como também cita Lemuel, e dizem que os dois eram da mesma região, Massa, sendo que Lemuel era o rei daquela região, e dizem que eles possivelmente eram irmãos e filhos da rainha de Massa, como pensa o estudioso e professor chamado Stuart. Mas a Bíblia não deixa isso de forma clara. Isso também você pode assistir o nosso vídeo sobre Lemuel e entender melhor essa ligação entre os dois. Tanto Agur como Lemuel tiveram provérbios inseridos no livro de provérbios, escrito em grande parte pelo rei Salomão. Os escritos de Agur e Lemuel foram adicionados no final de provérbios, nos últimos dois capítulos, capítulo 30 e 31, tendo Agur escrito na palavra de Deus o livro de provérbios, capítulo 30, que recebeu o título de As Palavras de Agur, e foi destinado aos seus possíveis alunos, Itiel e Ucal. E Lemuel escreveu o capítulo 31 de provérbios, que você pode ver mais a fundo no vídeo a respeito de Lemuel. Aqui nós vamos focar no personagem da Bíblia chamado Agur, porém na palavra de Deus não encontramos muitos detalhes a respeito de Agur. O que ficaram marcadas foram as palavras que ele deixou no livro de provérbios, capítulo 30, com informações valiosas sobre sabedoria e temor ao Senhor. A identidade de Agur não é fundamental para o reconhecimento da sabedoria que ele transmitiu. Salomão percebeu isso e adicionou os seus escritos no livro de provérbios. E no primeiro versículo dos provérbios de Agur, no capítulo 30, a Bíblia diz Palavras de Agur, filho de Jaque, o Massaíta, que proferiu este homem a Itiel e a Ucal. E há duas formas que interpretam esse versículo. Alguns traduzem a menção Itiel e Ucal como fatiguei-me, ó Deus. Estou exausto, mas o mais comum é traduzir estes como realmente nomes próprios. Nesse caso, a tradução de Itiel e Ucal sugere que eles tenham sido dois amigos ou alunos de Agur que desejavam suas instruções. Tendo nos versículos seguintes de provérbios 30, Agur compartilhado uma coleção de ditos que oferecem conselhos práticos para a vida diária, mostrando Agur ser um conhecedor da natureza humana, das relações sociais, dos valores que compõem a sociedade daquela época. E vamos conhecer mais sobre Agur, destacando os fatos mais marcantes deixados por ele em Provérbios 30. Primeiro notamos sobre Agur e a humildade. Segundo a Bíblia, em Provérbios capítulo 30, versículo 2 e 3, Agur inicia reconhecendo suas próprias limitações e a grandeza de Deus, afirmando Vemos nessa passagem da Bíblia a humildade de Agur, que confessa seu cansaço, suas limitações, declara sua fé na revelação e na grandeza de Deus, e confessa a ignorância do homem quando não é orientado pela palavra do Senhor. Agur mostra-nos como a aceitação da dependência divina conduz à conquista de uma sabedoria maior. O homem precisa admitir sua limitação e que sem Deus fica confuso. E com essas palavras, Agur prepara o terreno para os seus ensinamentos que virão, e busca enfatizar a importância da sabedoria divina em nossas vidas e viver em obediência aos mandamentos de Deus. Em segundo, vemos a oração de Agur. Adiante, em Provérbios 30, versículo 5 ao 9, vemos a oração de Agur, onde ele apresenta preciosas palavras e a Bíblia diz, Toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confia. Nada acrescente as suas palavras para que não te repreendas e seja mentiroso. E Agur pede então duas coisas em oração ao Senhor antes que ele morra. Primeiro, pede, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, ou seja, livrar ele da falsidade e da mentira. E em segundo, o pedido foi, não me dês nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção de costume. Ou seja, Agur quis dizer que tanto a riqueza exorbitante como a pobreza profunda são armadilhas para a alma, e que isso não o leve a profanar o nome de Deus, seja na riqueza, seja na pobreza. Nos Provérbios de Agur a seguir, vemos a advertência no versículo 10, onde a Bíblia diz para não expor as pessoas à vergonha e diz, Agur nos deixa a lição de que não devemos apresentar a acusação contra uma pessoa inferior diante do seu superior, por exemplo, um empregado diante do seu chefe, expondo este empregado a um vexame diante do seu patrão. A calúnia arrogante é cruel, cria opressão e é um pecado horrendo aos olhos de Deus. Colocar uma pessoa contra a outra, criar conflitos é uma ação maligna e perversa. Devemos buscar bons sentimentos pelos que se encontram em condições inferiores e agir com misericórdia, especialmente contra os aflitos e oprimidos, que não podem se defender. Rispidez desnecessária pode levar-nos a palavras injustas, o que traria o duro julgamento de Deus sobre nós. E logo depois, Agur faz uma denúncia em Provérbios 30, versículo 15, contra a ganância, sendo este um dos provérbios mais conhecidos de Agur que diz, A sanguessuga tem duas filhas a saber, dá e dá. Agur, ao falar de sanguessuga, não está ensinando ciência veterinária, mas está falando de pessoas que nunca se satisfazem, sempre querem mais, tiram tudo o que podem da outra pessoa, possuem uma ganância insaciável, que consome os recursos alheios como um parasita. E até hoje nós usamos a palavra sanguessuga para descrever uma pessoa assim. Nos versículos seguintes, Agur fala de gerações ímpias e filhos irreverentes, e que a relação entre pais e filhos deve sempre ser marcada por amor, afeto, respeito e gratidão. Em nenhuma relação é aceitável que exista zombaria e desprezo, principalmente dentro da própria casa. A família deve ser um lugar de vida e não o corredor da morte. Em Provérbios capítulo 30, versículos 18 e 19, a Bíblia diz que Agur fala sobre os quatro mistérios da vida. O caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Agur continua ensinando com sabedoria através de suas observações da criação, falando a respeito de caminhos que não se sabe de onde vêm nem para onde vão, relacionando essas quatro coisas pequenas e refletindo acerca dos mistérios do mundo à sua volta. Agur admira a obra de Deus e admite sua ignorância sobre esse magnífico Deus que está por trás de toda a natureza. A seguir, segundo a Bíblia, em Provérbios capítulo 30, versículo 20, Agur fala do pecado cometido e não reconhecido e diz Agur fala sobre uma mulher pecadora que comete o erro, mas não consegue se arrepender. Nesse caso, entendo que o arrependimento é estar disposto a assumir o seu erro diante de Deus, clamando pelo perdão e estando pronto para uma mudança de atitude. Seguindo em Provérbios 30, nas palavras de Agur, ele fala sobre quatro coisas intoleráveis nos versículos 21 a 23, e nos versículos 24 ao 28 diz para nos organizarmos e que tamanho e força muitas vezes não importa. Para exemplificar isto, ele cita animais pequenos como formigas, gafanhotos, coelho, e nos ensina que podemos buscar maneiras práticas de contribuir para a nossa vida diante das nossas fraquezas. Ensinando no versículo 25 sobre previdência e poupança, citando no versículo 26 a defesa segura, como encontrar a segurança. No versículo 27 fala sobre cooperação em sociedade e no versículo 28 disciplina e diligência persistente. E Agur, em seus Provérbios nos versículos 32 e 33, nos alerta para o fato de que a humildade pacificadora evita tragédias, enquanto o insensato e arrogante se exalta acima dos demais e acaba por provocar contendas. A sabedoria se veste de humildade e desfruta da paz, mas a insensatez traja-se com arrogância e colhe problemas. A sabedoria de Agur é algo extremamente notável. Seus ensinamentos oferecem informações valiosas e conselhos práticos que podem nos ajudar em nossa jornada. Ou seja, ao explorarmos as palavras de Agur no livro de Provérbios 30, podemos obter uma compreensão mais profunda de que Agur foi um homem de grande sabedoria, justo e que rejeitava a arrogância. E para Agur viver uma vida de sabedoria diante do Senhor, ele buscava orientação divina e crescer em relacionamento com Deus. As palavras de Agur em Provérbios 30 mostram que realmente a sabedoria dele vinha do Senhor, porque mostrava sua pequenez e os limites da sabedoria humana. O autor de Provérbios 30, Agur, demonstra desde o início sua humildade, rejeitando todas as formas de arrogância, exaltando a grandeza de Deus. Sobre a curiosidade que prometi falar sobre Agur, é que alguns estudiosos dizem que Agur era uma função, que seria a de coletar provérbios, ou seja, que Agur não era uma pessoa. Não existem muitas informações claras sobre isso, porém peritos rabínicos afirmam que Agur era um sentido figurado, e que na verdade se aplicava ao rei Salomão. Porém, na obra de Sonsino, nos livros da Bíblia, ele compara o livro de Provérbios, nos capítulos escritos pelo rei Salomão, os capítulos anteriores, ao capítulo 30 de Provérbios, destinado ao autor Agur. E destaca a diferença de estilo entre esses provérbios, os de Salomão, que são os capítulos anteriores, com o capítulo 30 atribuído a Agur. E se isso fosse verdade, se Agur não existiu e Salomão é quem escreveu o capítulo 30, por que razão ele teria mudado seu estilo e maneira de escrever apenas neste capítulo? Pois é certo então que este capítulo foi escrito de uma maneira muito diferente do restante do livro de Provérbios. Certamente as palavras de Provérbios 30 não são consistentes com a situação de um rei como Salomão, ficando assim certamente sugerido que seja realmente Agur quem escreveu as palavras que estão em Provérbios capítulo 30, desde o primeiro versículo até o final, no versículo 33. E com os ensinamentos de Agur reconhecemos a necessidade de uma revelação maior, que nos dirija pelos caminhos da verdade e da sabedoria. Nunca devemos exaltar o nosso conhecimento. A verdadeira sabedoria pertence a Deus e devemos viver expressando a dependência absoluta ao Senhor. As pessoas que seguem sua palavra não ficam vagueando pelas opiniões dos homens. Como diz em Provérbios capítulo 3, versículo 13, Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Que Deus te abençoe com muita sabedoria e te ilumine sempre com sua luz. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.